Fala aí pessoal tudo bem com vocês? Nesse vídeo iremos demonstrar mais uma funcionalidade do sistema GEDOR que facilitará a sua rotina de balanço do estoque utilizando o aplicativo G-Coletor ele foi idealizado para dar mais agilidade nas conferências das quantidades do estoque podendo cada operador com um dispositivo móvel realizar as contagens das mercadorias para configurarmos o G-Coletor inicialmente é preciso ter um módulo habilitado para o seu serial feito a habilitação é preciso apenas executar o módulo G-Hub que fica localizado no menu da lateral esquerda do GEDOR faça o login informando o seu usuário e senha no menu da lateral esquerda do G-Hub acesse G-Coletor e clique em ativar dispositivo escolhendo um usuário do sistema e clicando em habilitar agora basta realizar o download do aplicativo G-Coletor disponível para Android e iOS assim que realizado o download execute o aplicativo e clique em ler QR Code apontando a câmera do seu dispositivo para o QR Code apresentado na tela do G-Hub outro método para habilitar é inserindo o código que está disponível também na tela do G-Hub localizado logo abaixo do QR Code pronto o G-Coletor está preparado agora para que sejam feitas as conferências dos produtos no estoque podendo realizar a busca dos produtos por código de barras código interno e descrição acessando os três riscos no canto superior esquerdo da tela do aplicativo possui configuração para ser ativa caso tenha necessidade fazendo com que seja solicitado a quantidade no lançamento de cada item durante o lançamento de cada produto no G-Coletor as ações disponíveis para o balanço dos produtos são adicionar fazendo com que um valor seja somado subtrair fazendo com que seja diminuída uma determinada quantidade e totalizar fazendo com que seja inserida uma quantidade total do produto também serão permitidas as conferências dos produtos que possuam a configuração de número de série e grade é importante destacar que o balanço feito do G-Coletor somente será sincronizado para o G-DOR mediante a execução da opção sincronizar localizada no canto superior direito do aplicativo realizada a sincronização todas as conferências feitas do G-Coletor serão enviadas para o módulo no menu produtos barra serviços menu balanço estoque bastando clicar em aplicar no menu inferior esquerdo para que as alterações das quantidades dos produtos sejam efetivadas Gostou do vídeo então siga e curta o nosso canal para ficar por dentro de mais novidades Obrigado até a próxima